Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o secretário-geral da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, Ernesto Samper. Às 11 horas da manhã, a presidenta participa da cerimônia de entrega das cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros. Esses diplomatas têm a função de informar, representar e defender os interesses dos países deles. Eles somente iniciam a função diplomática no Brasil após entregarem à presidência da República um documento assinado pelo chefe de Estado do país de origem, que o habilita para essa função de chefe da missão diplomática e que também pede o reconhecimento oficial. As 15 horas, a presidenta recebe o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E às 16 horas, ela viaja para Las Palmas, que é uma ilha que fica próxima ao continente africano. Daniela Almeida, direto do Planalto.